A gente, vereador Kennedy Marques, um pedido de ajuda a esse rapazinho aqui que estava lá no bairro Santo e Telvina. Tem dois cortes muito profundos e pior de tudo, ele tem aqui sintomas de sinomose. É um filhote, está muito assustado, está agressivo inclusive, está dando um pouquinho de trabalho aqui, como vocês podem ver. Infelizmente, muitos animais nas ruas da nossa cidade passando por isso, mas tem casos que a gente não consegue deixar para trás. Estava no meio, a equipe estava indo para uma situação de maus tratos e aí se depararam com essa situação, uma denúncia e ele estava bem próximo do local onde iria passar a equipe e a gente trouxe. E permita que a gente consiga dar um tratamento digno para ele, porque ele merece. É só uma criança assustada. Forte abraço e até a próxima transmissão.